Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, sejam muito bem-vindos, eu sou Alexander. Mais um devocional por Charles Hennens-Purgeon, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. As promessas de Deus não foram estabelecidas para serem jogadas de lado como resíduos de papel. Ele deseja que suas promessas sejam usadas. As moedas douradas de Deus não são o dinheiro do avarento, mas foram cunhadas para serem negociadas. Nada agrada mais nosso Senhor do que ver suas promessas postas em circulação. Ele gosta de ver seus filhos trazendo-as até ele e dizendo, Senhor, faze como tens falado. Nós glorificamos a Deus quando pleiteamos suas promessas. Acaso você acha que Deus ficará mais pobre por lhe dar as riquezas que ele mesmo prometeu? Supõe você que ele será menos santo por dar-lhe santidade? Você acredita que ele será menos puro por lavar seus pecados? Ele disse, vinde então e arguime. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A fé agarra-se a promessa de perdão e não se atrasa, dizendo, essa é uma preciosa promessa. Gostaria de saber se é verdade, mas vai direto ao trono com ela e pede, Senhor, aqui está a promessa. Faze como tens falado. Nosso Senhor responde, seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, 28 Quando o cristão se apodera da promessa, se não a levar até Deus, ele o desonra. Mas quando ele se apressa ao trono da graça e clama, Senhor, eu não tenho coisa alguma para me recomendar senão isso, o Senhor diz, então será concedido o seu desejo. Nosso provedor celestial alegra-se em descontar suas próprias notas. Nunca deixe a promessa enferrujar. Desenhe as palavras da promessa em sua bainha e use-a com sagrada perseverança. Não pense que Deus ficará perturbado por sua inoportuna lembrança de suas promessas. Ele gosta de ouvir os altos clamores de almas carentes. É o seu prazer conceder favores. Ele está mais pronto a ouvir do que você está a pedir. O sol não está cansado de brilhar nem a fonte de fluir. É da natureza de Deus manter suas promessas. Por isso, vá imediatamente ao trono com faze como tens falado. Salmo 109, verso 4 Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Línguas mentirosas estavam ocupadas contra a reputação de Davi. Porém, ele não buscou defender a si mesmo. Ele levou sua causa à mais alta corte e pleiteiou diante do grande rei. A oração é o método mais seguro para responder as palavras de ódio. O salmista não orou com um coração frio, mas entregou-se em oração. Lançou nela toda sua alma, esforçando cada nervo e músculo, tal como fez Jacó quando lutou com o anjo. Assim, e tão somente assim, é que iremos prosperar diante do trono da graça. Tal como a sombra, que não tem qualquer poder, uma vez que nela não há substância, a súplica onde não esteja presente a agonizante seriedade e o veemente desejo, será totalmente ineficaz. Pois não há nela o que lhe daria força. Como disse um dos antigos, a oração fervorosa, tal como um canhão em frente às portas do céu, faz com que elas se abram. Uma falha corriqueira com a maioria de nós é a disponibilidade que temos para ceder às distrações. Nossos pensamentos vão itinerantes de lá para cá e fazemos pouco progresso em direção ao fim desejado. Semelhante ao mercúrio, nossa mente não se mantém unida. Mas caminha de um lado para o outro. Bom, grande e mal. Isso nos prejudica e o que é pior, insulta o nosso Deus. O que pensaríamos de um peticionário que, apesar de ter uma audiência com um príncipe, estivesse divertindo-se com uma pena ou pegando moscas? Continuidade e perseverança são os intentos do nosso texto de hoje. Davi não clamou por uma vez e depois ficou em silêncio. Seu santo clamor foi continuado até que a bênção foi derramada. A oração não deve ser um trabalho ocasional, mas nossa atividade diária, nosso hábito e vocação. Assim como os artistas que se entregam às suas modelos e os poetas às suas atividades clássicas, também nós devemos nos entregar à oração. Temos de estar imersos em oração como se isso fosse nossa própria substância e, assim, orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5, 17. Senhor, ensina-nos a orar de modo a que possamos ser mais e mais prevalentes em súplica. Isaías 41, 14 Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Esta manhã, vamos ouvir o Senhor Jesus falar a cada um de nós, Eu te ajudo. Isso é apenas uma pequena coisa para mim, teu Deus, ajudar a ti. Considere o que eu já fiz. Quê? Não te ajudo? Como não? Se te comprei com meu sangue, o quê? Não te ajudo? Eu morri por ti. E se fiz o maior, iria eu não fazer o menor? Eu te ajudo. Isso é a menor das coisas que sempre farei por ti. Eu fiz mais e farei ainda mais. Antes que o mundo existisse, eu te escolhi. Fiz um pacto contigo. Coloquei de lado minha glória e me tornei um ser humano como tu. Dei minha vida por ti e se fiz tudo isso, certamente te ajudarei neste momento. Em te ajudar, estou dando o que já adquiri para ti. Se necessitares mil vezes de ajuda, eu te darei. Tu requeres pouco comparado com o que estou pronto para dar. Isso é muito para o que tu necessitas, porém é nada para que eu conceda. Eu te ajudo. Não temas. Se houvesse uma formiga na porta do teu celeiro a pedir ajuda, não te empobrecerias por lhe dar um punhado do teu trigo. Tu és como um pequeno inseto à porta de minha autossuficiência. Eu te ajudo. Oh, minha alma, não é isso o suficiente? Porventura precisas de mais força do que a onipotência da trindade? Queres mais sabedoria do que aquela existente no Pai ou mais amor do que aquele que se revela no Filho? Ou mais poder do que o que se manifesta nas atividades do Espírito? Traze aqui o teu jarro vazio. Certamente esta fonte irá preenchê-lo. Apressa-te, reúne tuas necessidades e traze-as aqui. Teus vazios, teus problemas, tuas carências. Eis que este rio de Deus está cheio para te suprir. O que podes desejar além? Vá em frente, minha alma, nesta tua força. O Deus eterno é o teu ajudador. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, não te desanimes. Eu, eu sou o teu Deus e continuarei a ajudarte. Daniel 9, 26 E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Bendito seja o seu nome. Não havia qualquer causa de morte nele. Nem o original, tampouco o atual pecado, o haviam contaminado. E por isso, a morte não tinha qualquer direito sobre ele. Nenhum homem poderia, com justiça, ter tomado sua vida. Pois ele não fez coisa alguma injusta a qualquer outro homem. E nenhum homem poderia segurá-lo à força, a menos que ele estivesse satisfeito em entregar-se a si mesmo à morte. Mas, ea, um peca e outro sofre. A justiça foi afrontada por nós, porém encontrou sua satisfação nele. Rios de lágrimas, montanhas de ofertas, mares de sangue dos novilhos, morros de incenso não seriam suficientes para a remoção do pecado. Mas Jesus foi cortado por nós. E a causa da ira foi rompida de imediato, pois o pecado foi removido para sempre. Aqui está a sabedoria, segundo a qual a substituição, o caminho rápido e seguro da expiação, foi concebida. Aqui está a condescendência que fez o Messias, o príncipe, usar uma coroa de espinhos e morrer na cruz. Aqui está o amor que levou o Redentor a dar sua vida por seus inimigos. No entanto, não é suficiente admirar o espetáculo do inocente sangrar pelo culpado. Devemos ter a certeza que nosso proveito está aí. A especial finalidade da morte do Messias foi a salvação de sua igreja. Porventura temos nós uma parte e uma porção entre aqueles a quem ele deu sua vida em resgate? Será que o Senhor Jesus é o nosso representante? Estamos nós sarados por suas feridas? Certamente será uma coisa terrível se não alcançarmos parte em seu sacrifício. Seria melhor que nunca tivéssemos nascido. Solene como é a questão, torna-se um motivo de felicidade respondê-la de forma clara e sem erro. Para todos os que creem nele, o Senhor Jesus é um presente salvador, e em todos eles o sangue da reconciliação foi aspergido. Amém.